Olá, bom dia! Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma linda semana de amor. Afinal, nós vamos perguntar aí para os ciganos como será a nossa semana entre os dias, deixa eu ver. 21 a 28 de fevereiro no amor, o que vem aí para nós. Bora lá? Vou baixar a câmera, vou trazer para isso o vovó cigana, a cigana pantera e a cigana Yara. Quem é a cigana que você escolhe para te trazer uma linda mensagem de amor nessa semana, tá? Vou baixar a câmera junto, nós vamos fazer a princípio a nossa oração do perdão e da paz, né? Que nós estamos aí na campanha, os 21 dias. E vamos lá! Decs 1, 2, 3. Como será a nossa semana no amor entre os dias 21 e 28 de fevereiro? Vamos a nossa oração, depois você abre os olhos, né? E escolhe o deck que mais lhe chamar a atenção. Vovó cigana, a canela em pau, a pantera um perfume e o olho de tigre, não o olho de tigre não, o olho turco para a cigana Yara. Certo? Vamos lá! Vamos lá! Oração do perdão e da paz. Pai Celestial, inflama em nós, em nossas famílias, o fogo do amor divino. Conduza-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abra os nossos olhos, dai-nos uma nova visão. Ajude-nos a enxergar as áreas das nossas vidas que estão na escuridão pela falta do perdão. Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a sermos obedientes, a perdoar. Ajudai-nos a amar e a perdoar como Tu amas e perdoas, incondicionalmente. Ajuda-nos a mudar a tendência dos nossos corações para que outras pessoas vejam Tua luz, Tua paz, reinando vitoriosamente em nós e deseja essa paz também que vem apenas de Ti. Ó doce Espírito Santo, iluminai o nosso corpo e as nossas mentes, os nossos corações e as nossas almas. Não permita que nenhuma área do nosso ser permaneça em escuridão. Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio ou raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrirmos ao dão e à graça do perdão e de aceitá-los e agir de acordo com eles. Toda glória, honra e louvor ao Senhor, Pai amoroso, agora e por toda a eternidade. Amém. Aleluia. Amém. Ó Senhor, meu bom Pai, gratidão pelo dom da clarividência. Gratidão por permitir-me mais uma manhã estar aqui e poder trazer mensagens de fé, esperança e acalento aos corações necessitados. A Ti, meu Pai, eu peço humildemente que venha abençoar a todos os que estão aqui no canal, aos seus familiares, aos seus amigos, que o entorno fique mais saudável, mais amor. Ó meu querido povo cigano, minha infinita gratidão por ser aceita nessa linda egrégora de amor e por permitir-me mais uma vez, vim representá-los aqui com essas lindas cartas ciganas. Que Deus nos abençoe a todos, que o povo cigano nos bendiga e que nossa jornada seja leve. Ops, tchau! Agora eu vou pedir a você que escolha um dos decks, né? Decks 1, 2, 3. Vamos ver a energia de vocês nessa semana no amor. Primeiro vamos ver assim, a energia, vamos ver aqui a energia para o amor, tá? Depois a gente vai pegar um da energia geral de vocês. Energia para o amor. Energia para o amor nessa semana. A energia pessoal de vocês com relação à vida nesse momento. O que que tá pegando aí bem forte? O que que eu consigo captar na energia de vocês nesse momento? O que que eu consigo captar na energia de vocês nesse momento? Vamos lá. Decks 1, 2, 3. Você já deve ter feito a sua escolha. Vovó cigana, pantera e cigana Yara. Vou separar o deck 3, a cigana Yara. O deck 2, a cigana pantera. E vamos ao deck 1, a vovó cigana. Mas antes de começar a falar dos decks, eu quero deixar um grande beijo para os canais amigos. O Terço das Cartas de Maria Padilha. A Cris do Café com Ciganos. Ao Márcio de Bens, cigano do amor. Ao Frank Menezes. E a Maggie, na Cozinha com a Maggie. Gostaria de recomendar a todos vocês, consulentes, esses canais. São canais que eu realmente acho, assim, que vale a pena conhecermos, ok? Opa, tchau! Para você que escolheu, vovó cigana, deck número 1, canela em pau. A tua energia, o teu geral, a energia, você está na energia e na proteção do anjo do amor. É como se você atraísse um amor muito forte. Não é só algo carnal. É um amor fraternal, inclusive, incondicional. Onde você tem o poder e a capacidade de ter uma palavra doce. De ser alento a muitos corações, tá? É como se você fosse o anjo de amor na vida de muitos. Essa é a energia que você traz nesse momento. Energia geral. Agora vamos ver, literalmente... Olha, falou de amor incondicional. Amor verdadeiro, amor puro. Agora vamos ver a tua energia para o amor nessa semana. Gente, a energia do sol. Olha que linda a energia. Você vem com o anjo do amor e você vem com a energia do sol. Duas energias muito bonitas aí para você que escolheu o deck da vovó cigana. Vamos ver o que é que vai estar aí acontecendo. Às vezes já começa a aparecer. É claro que nada se concretiza. Nada grande se concretiza em uma semana. Mas vamos ver aí o que a vovó cigana quer mostrar que estará chegando nos teus caminhos no que se diz referente a amor. Nós não vamos, assim, questionar uma pessoa específica. Nós vamos falar da situação, do momento no amor. Como você está no amor. O que você pode esperar no amor. Uma bênção espiritual. Um caminho se abrindo. Algo muito bom acontecendo. Você está na energia do sol, do anjo, do amor. Uma bênção espiritual. Você está sendo vista ou visto. Chamando atenção pelo teu doce jeito de ser. Nós não estamos falando só em sensualidade. Mas também em sensualidade. Porque a raposa, ela é observar, mas ela também é desejo. Então, você está sendo desejada. Você está despertando olhares. A casa. Você, a pessoa. Você está num bom momento. Como se diz em português. Em holandês, se diz assim. Está na minha cuia e sona. Você, espiritualmente, você está bem. Você está num momento bom. Onde tudo de bom, você atrai. Você está. A tua energia está sendo purificada para o amor. Tá? A espiritualidade diz que você já está próximo a encontrar. Ou se é que você já não encontrou. O grande amor da sua vida. Se você ainda, se você já encontrou. Então, eu vejo encontros entre você e o seu amor. Claro que sim. Existe paixão nos seus caminhos também. A raposa é a cobra. É muito desejo físico. Atração. Porém, olha só. Essa cobra vem ao lado da carta dos peixes. Que me mostra uma energia sexual kundalini. Algo muito completo. Algo que realmente transborda. A carta 34, ela vem mostrando aquele amor que nos faz sentir tão positivos perante a vida. Que nós conseguimos, literalmente, evoluir espiritualmente. Agregar fortuna, saúde, conhecimento. Porque você está tão bem, tão leve. A tua alma está tão suave. Que você estará atraindo um todo para você. É como se você se renovasse. Como se você tivesse rejuvenescido aí na tua vida. Esse amor, sendo ele novo, ou do passado, ou alguém que você já traz, que você tenha ou não, é algo muito forte, muito novo. Mas isso porque é um amor de uma vida passada. A árvore, só um amor de uma vida passada, pode ser tão puro, tão profundo, quanto é isso que você está atraindo para a sua vida nesse momento. A mulher e o cachorro. Um homem e uma mulher que se completam. Um casal, uma energia que se completa. É algo absolutamente bom. É energia, é luz. Tanto faz, se você trouxe um homem ou uma mulher, vocês sabem que para a espiritualidade é apenas uma energia, tá? É aquele amor fiel de alma. Sabe aquela história? Pode estar casado com outra pessoa. Pode ter outra pessoa. Pode andar lá com outra pessoa. Pode postar nas redes sociais com outra pessoa. Pode o que quiser. Mas a alma e o coração, esses são fiéis a você, tá? A fidelidade. O cachorro simboliza muito a fidelidade. Todos vocês sabem que você pode... O dono do cachorro pode até escorraçar, vai embora, vai lá lá lá. E o cachorro volta e vem lambendo os pés, olhando com um olhar carinhoso, chacoalhando o rabinho. Assim é esse amor. Ele é absolutamente fiel. Ele resiste a qualquer prova. É um amor que completa. É isso que está chegando nos teus caminhos nessa próxima semana do dia 21 ao dia 28. Porque afinal, nada menos nada mais, você está sendo abençoado pelo anjo do amor e está na energia do sol. Você está radiante, você está com bênçãos espirituais muito fortes, tá? Essa é pra quem escolheu vovó cigana, o deck número 1. Uau, que semana onde tudo começa a caminhar, onde tudo começa a fluir. É como se você estivesse aí, talvez já há mais tempo, mas você plantou uma sementinha de bondade no mundo e agora as raízes estão se expandindo, o broto já começa a aparecer nessa semana. A colíquia com certeza será farta. Os trevos, os jardins, olha, os jardins saem duas vezes, encontros, encontros de almas ou vocês aí encontrando um novo amor ou então se encontrando com o amor que vem com você rejuvenescendo o dia a dia. Eu acho que muitos aqui, claro que nem todos, têm passado por algumas situações um pouco complicadas em vários setores da vida, andam tristes, cansados, saudosos e aí acontece esse presente magnífico do universo através das bênçãos do anjo do amor. O encontro de dois amores, o encontro de dois corações. O livro, os pássaros, a comunicação. Alguém que vocês já se comunicam ou começará a se comunicar com vocês. Mudanças com certeza na vida sentimental de vocês. Algo muito forte vai estar acontecendo e transformando a vida de vocês. Aqui confirma mais uma vez, talvez se você espera trabalho, contrato, casa, contratos sendo feitos ou assinados. Um homem e uma mulher, um yang e um yin que se completam, um absoluto, um total, um amor. A mulher sendo o sol dessa conexão. A mulher já sentindo mais forte isso. E como, mais uma vez, o cachorro. Aquele amor fiel, aquele amor de almas que eu falei pra vocês. Um amor dármico, ok? Obtchá, essa é a mensagem pra você que escolheu o deck número um, Vovó Cigana com o Cigano Vladimir. Espero que você tenha mil motivos pra agradecer por essa tiragem. E que possamos todos juntos dizer que assim seja, assim já é. Obtchá. Vamos ao deck número dois, a Cigana Pantera. Esse lindo, doce, maravilhoso perfume. A tua energia, a tua energia pessoal, pra o que que você está. Olha, eu vejo que você está num momento mais relacionado, mais ligado em finanças. Mais se projetando para o financeiro, onde você procurar. O amor é importante, mas pra você, nesse momento, conta muito a situação finanças, tá? E a energia para o amor. O ermitão. Então, você está mais ligado nas finanças que no amor. Será positivo, não haverá prejuízo, o amor. Mas a tua cabecinha está mais ligada em questões profissionais. Isso te preocupa um pouco, algo que você precisa resolver. Vamos ver o que a Pantera tem a nos dizer. Vamos ver o que a Pantera tem a nos dizer. Cigana Pantera, diga pra nós o que vem, nessa semana, no amor. Se tiver outra mensagem, também é bem-vinda. Eu vejo você mais na observação, na procura. É como se você estivesse realmente ligado a algo material. Você está mais concentrado em achar soluções. Vem mudanças para aquilo que você, o que parece que está preso. São notícias rápidas. As corujas, os pássaros, notícias rápidas. Algo que você precisa solucionar, será rapidamente solucionado. Tudo ficará bem. Você anda bastante preocupado, tenso com relação a algo. Talvez saudoso. Pois saiba você que uma pessoa muito amiga, uma pessoa nova. Um novo amigo, um novo namorado, uma nova namorada. Um novo relacionamento. Ou essa pessoa que tem te deixado um pouco triste. Que fez com que você, de repente, até desviasse um pouco a atenção. Viesse de forma muito forte, muito amiga para a tua vida. A lua, você tem sonhado. Você tem perdido sono. E quando você dorme, você sonha. Você quer respostas. Pode até ser com relação ao amor. Mas a grande maioria aqui tem a ver com o profissional também. E isso está influenciando. A cegonha vem dizendo que numa dessas noites que você perde o sono, você terá uma resposta. Te virá, atualmente, uma solução para os teus problemas. Apenas entregue ao universo, deixe que esse fale para você. Olha só. A ponte já está feita. Digamos que você está negociando algo. Já está começado. Vai se concretizar. Vai acontecer um fato novo. Ou você vai fazer uma ponte com algo. Digamos que você... Pediu um empréstimo. A ponte já está feita. Será realizado. Digamos que você está esperando algo da justiça. Essa ponte já está feita. Vem aí uma resposta. E digamos que você está esperando uma resposta com relação ao amor. A semente já foi jogada. Irá se concretizar. Decisões estarão sendo tomadas. Você saberá de uma notícia. Por incrível que pareça, nós pedimos para a Semana do Amor. Porém, a cigana Pantera vem falando mais de outras questões. Aliás, ela abrange um todo. Ela fala de muitas questões. Algo que você tanto espera, que você tanto procurou, você terá a resposta. Você terá uma... É como se algo, numa dessas noites, que você não dormiu bem, é te mostrado algo. Ou você pensa que dormiu e sonhou, e foi uma visão, alguma coisa vai acontecer. Você saberá. Você saberá identificar esse novo fato é sobre algo que você já começou e que precisa ser encerrado, tá? Aqui pede que você tenha paciência, né? Lirmitão. Aliás, você vem... Você vem praticando a paciência há muito tempo, né? Uma mulher, uma criança, a árvore. uma conexão que se renova e que tem uma conexão com vidas passadas. Algo que você veio recuperar. É como se você, a vida toda, viesse procurando uma resposta e agora está aí. Toma, é seu. O sol, o sol estará mostrando pra você. Se você perguntou, pensou em um amor, pode ser que essa seja a tua verdadeira alma de conexão, aquela que te completa, aquela que você sempre procurou. Por mais que você estivesse já com alguém, essa pessoa te completa. Ela te dá aquilo que você sempre procurou. A ponte de uma vida passada pra essa vida. O concretizar. O amor e a paixão, elas andam lado a lado. Mãos dadas sempre, você sente, você vibra, é algo novo. Os teus caminhos, uma aliança. Talvez você viva um triângulo ou um quarteto, pode ser. Então, algo acontecerá e a ponte que você vem plantando com tanto amor será te dado. O momento será cumprido. Porque, afinal, aqui, tal quanto a leitura número 1, tem a carta 34 na linha de meio, mostrando um amor absoluto, um amor que completa. Um amor de duas chamas. de duas chamas. É algo que vem e que vem pra ficar. Ninguém mais tira dos teus caminhos. Na mesma linha, está muito fixo a âncora. Eu cheguei, eu estou aqui. Me receba, eu sou o amor. é algo que já está bem próximo. Uma carta negativa ou positiva, Vladimir, essa semana, o consulente já perceberá essa mudança, uma transformação total. Essa semana, algo muito grande vai acontecer na sua vida. A ponte que foi feita, você conseguirá atravessar. vai se concretizar. Obtchá! Vamos lá. Vamos ao deck número 3, gratidão, a cigana Pantera, o cigano Vladimir. Vamos ao deck número 3, a cigana Yara. Yara. Minha filha chamava Yara. Ela já desencarnou há 20... 25 anos atrás, né? E... ela chamava Yara. Então, sempre que vem a cigana Yara, me emociona bastante, né? Você que escolheu o olho turco, a tua energia principal é de um homem que segura o coração. Alguém que não se declarava ou que não conseguia assumir ou não, ou alguma coisa de coração na mão chega aos teus caminhos. tome, é seu, diz esse homem. Ele vem oferecer o coração. A man holding... Man holding a heart. O homem que segura o coração. Alguém que sente por você muito mais do que você pensa. É essa energia que você atrai. Alguém. você está na energia e você também tem medo de se entregar 100% a algo, né? Vamos ver o que acontece? Isso é tua geral. Falou mesmo de amor, de coração. Você com o coração apertado, o coração na mão. A tua energia para o amor, diretamente para o amor, é a energia da lua. A lua, ela nos fala de romance, de encantos, de bênçãos ciganas. Mas também, às vezes, temos que ter o cuidado de não nos iludirmos. Vamos ver, às vezes, a lua deixa a gente tão sonhador, tão sonhadora, que nós, nós perdemos um pouco da realidade. Mas não é que seja uma carta ruim. Isso significa que você estará mais sonhador, mais sonhadora do que nunca. você estará literalmente no mundo da lua. É como se você estivesse um pouco anestesiado ou anestesiada para a realidade. Você está amando. Você estará se encantando por alguém nessa semana do dia 21, 28 de fevereiro. chicote, uau, que atração é essa? É algo que está chegando para você essa semana, tá? A própria cigana vem aqui dizendo, a própria Yara vem dizendo. E se sentir enamorado, se sentir apaixonado, se sentir com os pés flutuando, se sentir no mundo da lua, tem a ver com uma atração de almas, não é física, atração de almas, também é paixão, porque o chicote também traz a paixão, mas traz principalmente a atração de uma alma. A montanha, os lírios, quando eu me questiono em pensamento, quando vem uma carta, vem um sim, para dizer que sim. E os ratos. Você tem uma pessoa na tua vida que tem te feito sofrer, entre vocês tem muitas barreiras, algo parece que impede esse relacionamento acontecer para valer. E sim, você anda muito triste, sonhando, imaginando, querendo, saudoso. Porém, aqui vem o sol, a casa, o cigano e uma carta. Aqui, você que vem se questionando há bastante tempo sobre um amor, para você será mostrado. Esse cigano e você tem uma reciprocidade, uma saudade em comum, um desejo. Esse cigano, essa cigana irá te procurar. As almas se atraem nesse momento e dá uma mensagem para você. Irá lhe procurar com certeza. Então, aqui eu vejo literalmente um cigano e uma cigana, um amor misterioso, um amor lindo, que você tanto quis, porque você vem atraindo isso. Você estará se sentindo leve, flutuando um pouco no mundo da lua, mas é essa magia. É como se uma saudade que você nem sabe identificar de onde nem de que estivesse fazendo presente. Mas também, quem é que não tem saudades de alguém. Para alguém que já cantou mil amores, agora canta a saudade também, né? Que lindo. Então, aqui você estará atraindo a tua alma parceira, a tua alma verdadeira. Um cigano e uma cigana, um amor que se completa. Pode ser alguém que já conheça o cristal? Claro que sim, mas com certeza alguém ou que vem de longe ou entre vocês existe alguma coisa que está impedindo esse amor. Então, aqui será, vocês estão muito tempo em pensamento, momentos de solitude dentro de vocês mesmos, né? Aqui vem dúvidas sendo esclarecidas entre vocês. Vocês estarão recebendo as respostas que vocês tanto querem. o urso, a lua, você literalmente está num momento sonhador. O navio, algo que chega ou de longe ou que está demorando e às vezes você já perde um pouco, né? o homem, o livro, a criança. Parece que esse homem ou essa mulher que você trouxe à mesa vem aqui querendo esclarecer algo com você, te dar uma resposta de algo que você tanto quer, a procura, você terá uma resposta referente a essa pessoa. o amor de vocês ele pode ser recente mas ele vem de muito além, ele vem de vidas passadas. É algo que talvez esteja bloqueado, esteja travado, haverão mudanças. É uma conexão de um cigano e de uma cigana. por maior que sejam as dificuldades, esse envelope será aberto. Vocês estarão entendendo algumas coisas, haverá comunicação, haverá esclarecimento entre vocês, tá? Eu desejo a todos uma linda, rica e abençoada semana. Que Deus os abençoe e que o povo cigano os bendiga sempre, a todo momento. Amém. Amém.